É que você descobre, com o passar do tempo, que você ter os pelos nos lugares certos é uma dádiva. Porque pelo muda tudo de lugar. Você vai ver. É mesmo. Mas eles mudam de lugar, eles vêm pro queixo, os de baixo vêm pro queixo. É uma mistura. Às vezes o da sobrancelha vai pra orelha. Eles fazem, eles ficam revoltados. E eles vão pra onde eles bem entendem. E assim por diante, e outras coisas que acontecem. Que no fim das contas, você tem que se gostar muito, se cuidar muito. E ter um espelho de lente de aumento também. Você falou de pelo que vai de baixo pra cima, de cima pra baixo. Me lembrou uma coisa. Você consegue ficar sem sexo? Ah, consigo. Consegue? Consigo, claro. Quanto tempo você já ficou sem sexo? Já fiquei anos sem sexo. Anos? Quantos anos assim? Ah, já fiquei uns três anos. Três anos? É. Consegui. Ah, sim. Eu acho que isso, eu acho assim, tudo na vida, quando você não tem, e não tem por opção, porque também é tal negócio, né? Pra comer qualquer coisa, às vezes eu prefiro não comer nada. Fica só no cafezinho, né amiga? Ah, gente, lógico. Tem que ter afinidade, de cabeça principalmente, porque gente burra é muito broxante. E é muito chato. É muito broxante. Gente burra é insuportável. Você fala uma coisa, a pessoa entende outra, aí você tem que desenhar, tem que explicar. E isso broxa. É verdade. Mas eu acho que se aparecer uma pessoa que me interessa, que eu tenho atração, que eu tenho tesão, mas é lógico que eu vou transar. Mas eu tenho um problema nenhum.